Olha lá ele, é o tal do Michael Myers lá, haha, e papito! Boa, boa, Mito, olha um doidão lá embaixo, matei também. Nossa, muito ruim no controle, mano. Derrubei! Tem gente aqui, ó. Derrubei um. Derrubei dois. Derrubei os três. Tadinho. Ó, o zumbi atrás. O zumbi aproveitando o chão, mano. Nossa, o cara é no meio do nada. Os caras no meio do nada, velho. Aqui, ó. O cara me mata. Ah, velho. Mata ele, mata ele, mata ele. Eu deitei um outro aqui, ó. Nossa, que play! Caralho, que play linda, mano. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, antes de começar esse vídeo aqui, quero agradecer muito ao apoio que vocês me deram lá no campeonato. A gente venceu mais um campeonato. Dessa vez, a gente tava concorrendo com alguns times da América Latina também. Então, somos campeões da América Latina, mano. Eu vou soltar três vídeos mais sobre o campeonato. Eu vou soltar um vídeo com as melhores partidas ainda, completão. Eu vou soltar um vídeo contando como é que foi a experiência toda, certo? Aqueles vídeos que vocês gostam, que eu fico conversando, batendo um papo. E por último, eu vou soltar um highlight do campeonato, que, mano... Cês vão ver. Mas então, o vídeo de hoje, ele é sobre controle. Ele é sobre control shot. Ele é sobre o famoso hack de controle. Como cês sabem, eu vim do console, eu vim do PS4. E eu já fui chamado muitas vezes de hack. Mas é basicamente tudo por causa desse negócio aqui, embaixo do meu analógico. Olha só. Então, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês, que eu sei que tem muita gente que não conhece ainda. Muita gente que não entende. Mas eu vou explicar como que funciona o control shot. E é basicamente o seguinte, cara. O COD, ele é um jogo... FPS, né? Óbvio. Mas ele é um jogo que você depende muito da movimentação, certo? A movimentação é um fator muito importante nesse jogo aqui. Cês sabem muito bem quem que brilha mais aí no cenário. Tony Boy. Nine. Snarfão. Esses caras prosão, se cês forem reparar, todos eles têm uma movimentação muito boa. E como que eles fazem isso? Cara, tem como você replicar uma movimentação daquela no console? Porque aqui no caso, a gente tá falando de controle, né? A gente não tá falando de mouse e teclado. Mas cara, o controle, ele é um pouco limitado se você for comparar ele com o mouse e teclado. O princípio da movimentação é justamente a velocidade do mouse. Porque, tipo assim, o cara tá aqui, ó. Ele tá atirando lá, beleza. Ele consegue virar pra cá muito rápido, correr, deslizar e voltar, ó. E aí, se o cara tiver aqui vindo, puxando em cima dele, ele consegue pegar o cara, entendeu? Então, o que acontece? A movimentação insabuada, ela tá diretamente relacionada com a velocidade do mouse que você tem de puxar a mira pros lados rapidão. Então, ó. No caso da movimentação insabuada, eu viria correndo aqui, ó. Tem um cara aqui na minha frente. Eu viro pra direita muito rápido, deslizo olhando pra direita, volto pra esquerda e atiro no cara, entendeu? Isso que é a movimentação insabuada. E aí, o que acontece? Beleza, né? Vocês entenderam essa parte. Mas qual que é o meu ponto aqui? Normalmente, no controle, a galera que é mais pró-zona mesmo gosta de usar uma sensibilidade mais baixa, né? Eu tô falando aqui, no caso, dos profissionais mesmo do COD, a galera que joga na phase, que joga na óptica, esses times grandes aí. Eles usam uma sensibilidade muito baixa, certo? E, cara, uma sensibilidade baixa, assim, ela é muito boa, porque você tem uma precisão absurda. Você consegue puxar um recoil, assim, muito mais fácil. Você consegue mirar, matar de longe. E acaba sendo a melhor precisão que tem é essa aqui, saca? De você colocar uma sensibilidade muito baixa. Mas, em contrapartida, quando você põe uma sensibilidade dessa, você perde muito na movimentação. Você perde muito, 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 muito mesmo. Digamos que eu tô correndo aqui e tem um cara nas minhas costas. Até eu virar e atirar, ele já me matou, véi. É muito difícil fazer um turn-on com a sensibilidade baixa, assim, ó. Olha só. É muito mais difícil. Aquele mesmo exemplo que eu dei, ó. Tem um cara ali, eu vou vir, vou dar um slide pra direita e vou voltar. É muito mais lerdo, saca? É muito mais lerdo. Aí, beleza. A solução não seria só aumentar a sensibilidade? Venho aqui. Coloco a sensibilidade bem alta. Aí, pronto. Aumentei a sensibilidade lá no talo, ó. Tô sem o... Tô sem o control shot aqui, ó. Ah, é só acostumar assim, né? É só acostumar, ó. Vou dar um tiro aqui, ó. Então, o problema de você simplesmente aumentar a sensibilidade é que você perde muito a precisão. É muito difícil, véi. É muito difícil jogar a sensibilidade alta, sim. E você manter uma precisão muito boa. Não tô falando que é impossível. Não é impossível. Mas é muito difícil. Então, onde que entra o control shot aqui na história? O control shot é esse acessório aqui, que você vai colocar ele embaixo do seu analógico, ó. Vou colocar ele aqui agora. E, cara, ele vai deixar o analógico mais duro, mais resistente. E vai ficar muito mais fácil de você manter a precisão, mesmo nas sensibilidades mais altas. Então, aqui, ó. Tô na sensibilidade 20-20. E eu vou conseguir ter uma precisão muito boa, mesmo na sensibilidade 20-20. Então, o que que isso faz? Cara, isso além de melhorar a sua precisão, que você vai ter uma precisão muito melhor, você vai ter uma movimentação muito melhor. Justamente pela velocidade da mira. Porque a velocidade, ela tá diretamente relacionada com a movimentação. Então, ó. Você tá correndo aqui e tem um inimigo nas suas costas. Você vira e já consegue dar um turn on nele, ó. Muito mais rápido. Muito, muito rápido. Você tá correndo, você quer... Você tá correndo reto aqui, ó. Você quer entrar no cover. Você vira pra direita e já entra no cover, ó. Então, é assim que funciona o control shot. Você vai conseguir melhorar a sua precisão absurdamente. Você vai melhorar a sua movimentação absurdamente. Porque você consegue aumentar a sua sensibilidade, entendeu? Todos esses clips que vocês viram aí no começo. Todos, todos os tiros. Eu tô jogando de sniper no Warzone, certo? Usando o control shot. Isso depois de ficar muito tempo sem jogar. Porque como vocês sabem, agora eu migrei pro PC. Então, mesmo depois de uma, duas, três semanas sem jogar no controle. Eu pego o controle e eu já consigo fazer esse tipo de coisa. Justamente por causa desse acessório, entendeu? Esse aqui é simplesmente o melhor acessório que tem pra controle. Não tem como, cara. E não sou só eu que acho isso. Vocês podem estar olhando nos comentários do último vídeo que a gente fez sobre o control shot. Cara, tem muita gente que tá gostando. Eu vou deixar alguns comentários aqui na tela, inclusive. E aí vocês dão uma pausa e leem aí, beleza? Eu aconselho vocês que estão interessados a já correrem aí no link. Primeiro link na descrição. E no comentário fixado. Já garante o seu. Porque apesar da gente ter feito um estoque maior dessa vez, a procura ainda tá muito alta. Nossa, a demanda tá muito alta. Tem uma galerinha aí que já tinha uns, o quê? Uns quatro, cinco meses que tava tentando comprar e não conseguia, né? Eu espero que vocês consigam dessa vez, beleza? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os pacotes que a gente tá tendo lá na loja. E eu vou explicar pra vocês o básico aqui, beleza? A gente tem três cores no caso, ó. A gente tem o azul, tem o roxo e tem o marrom. E não é só estético isso aqui, não. O azul, ele é o mais leve, certo? De todos, ele é o mais leve. Depois vem o roxo, que ele é um pouco mais duro. E por último, é o marrom, que é um pouco mais duro que o roxo. Ó, tão vendo aqui os três, um do lado do outro. Aí no caso a gente recomenda vocês começarem com o azul. Você joga uns dias com o azul. Depois você muda pro roxo. E depois de uns dias você muda pro marrom, beleza? Por quê? Como o analógico fica um pouco mais duro, você demora um pouquinho pra acostumar. Mas depois que você acostuma, você vê que é essencial isso aqui. Não tem como você jogar assim isso aqui, véi. Então, a gente tá tendo três pacotes. O principal e o que mais sai é esse aqui, ó. Ele é o plus, certo? Ele vem com uma quantidade muito boa. Ele vem seis. E esse pacote aqui é o que a galera gosta mais, porque ele dura muito tempo, certo? A gente tem um pacote S, que é esse aqui, ó. Ele vem com três. Ele é um pacote mais de teste, pra você ver se você curte mesmo. Esses dois pacotes, eles servem tanto nos controles de Xbox, como de PS4, viu? Eles são os padrões assim, né? E por último, a gente tem esse pacote aqui, ó. Que ele é o do controle Nakon. Esse preto aqui, ele serve só nesse controle, ó. É só esse controle aqui, ó. O controle da Nakon pro PS4. Não serve em mais nenhum outro controle, viu? Não compra esse aqui achando que vai servir. Porque não vai, ele é específico. Minto, ele vai servir pra um controle só. Que é o Xbox Elite, tá? O controle do Elite, você pode juntar dois desse aqui, ó. Você junta esse menorzinho aqui com esse marrom ou roxo aqui. Que ele vai servir no analógico do Elite, beleza? Mas fora isso, é só o controle Nakon. Gente, eu tô muito feliz com esse projeto aí do Control Shot. Tá dando muito certo. Eu sei que vocês estão gostando muito, porque todo vídeo que eu faço sobre isso, vocês demonstram um apoio muito grande. Tem muitos comentários positivos, galera tá curtindo pra caramba. E cara, a minha ideia com esse projeto era justamente isso. Era dar uma força pra galera do controle, porque eu sei que não é fácil jogar de controle. Principalmente contra mouse e teclado. Não é fácil. E pra mim, esse era o acessório que mais me ajudava. Então, eu tô realmente muito feliz com os resultados, beleza? Comentem pra mim o que vocês estão achando, galera que é dona aí. Eu sei que tem uma galera que chegou recentemente. Comentem pra mim a sua experiência. Eu espero que vocês estejam gostando. E é, nós tamo junto. Valeu. Falou. E fui.